Live Mundial FM O mundo está passando por uma transformação muito grande Eu acho que mais espiritual do que tudo Então é um momento que nós temos que orar muito Nos apegar a Deus Alegrar o coração Porque o Espírito Santo age na alegria Um das características do Espírito Santo é alegria Então a gente tem que estar alegre Tem que estar feliz Não pode estar triste Cabisbaixo Jogando tudo para o alto Esquecendo de tudo que não vai dar mais tempo Vai dar tempo sim Achar que você não pode Você pode sim Você pode muito mais do que você imagina Não importa onde você está Mas aonde quer chegar Qual o tamanho dos seus sonhos Meu nome é Neviton Oliveira Rocha Sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo Eu fiz a faculdade de medicina na Santa Casa Estou aqui em outras rádios Falando sobre motivação à saúde Fazendo o que? Dando acesso a você e sua família À saúde Quando começou a pandemia Eu me interroguei Como é que eu poderia ajudar Como é que o nosso grupo poderia ajudar A população E como o SUS está em colapso Quando a rede pública está difícil de ser Nós decidimos doar Dar cortesia de consultas Pelo menos desafogar um pouco O SUS E está ajudando as pessoas a terem acesso à saúde Porque a função do médico Não é só tratar, curar, aliviar a dor não É dar acesso à saúde Nós fazemos isso desde fevereiro de 94 Há mais de 25 anos Então eu queria que você agora Desse uma ligadinha lá para o pessoal Dá tempo ainda Nós não temos vaga aqui Como eu falei para vocês Temos várias rádios E aí o pessoal sempre quer Antes do Natal Antes de virar o ano Ter que estar com energia diferente Se cuidar Então sobrecarregou E a gente não pode deixar a clínica Com excesso de pessoas Se não Aí dá problema para todo mundo Então a gente tem poucas vagas Daí nós aumentamos Nós íamos deixar só até dia 18 Aí é da férias coletivas Mas aí nós decidimos Pela insistência de algumas pessoas Pela persistência Abrir dia 21 e 22 também Aí só tem mais dois dias Para você ligar E fazer sua consulta cortesia Ok? Então você pode fazer para você Seu pai, sua mãe Vai viajar? Dá uma olhadinha antes É que nem o carro Você vai viajar E vai deixar o carro Sem revisão Você pode parar no meio do caminho Mesma coisa você Vai ver como é que está Seu coração Vai ver como é que está Sua imunidade Vai ver como é que está A sua saúde Vai ver Vai lá Você vai ligar no 31959090 Fala Estou ouvindo a rádio mundial A Vibe Mundial 95.7 FM E eu estou vendo lá Um médico que está falando Que eu vou ganhar consulta Para a minha família E para a minha cortesia Procede? Sim Não só para você Para a sua família toda Cortesia E ainda mais Se tiver que fazer exames E vai ser Sempre tem que fazer Você vai fazer pela tabela médica Como se tivesse o cartão Open Line Tá? Você vai ligar no 31959090 31959090 A gente é agora Não deixe para amanhã O que tem que ser feito hoje Pois amanhã Pode ser tarde demais Eu estava agora Na outra rádio lá Com o meu amigo Cacá Siqueira Aí na Super Rádio Desci agora Para fazer o programa E ele conversando Você lembra da Raquel Fátima Não sei Ah não precisa falar o nome Lembra daquela mocinha lá Que ficava fazendo propaganda Junto com você De vários produtos Pois é Bonita Não sei o que Uma morena Eu falei assim Lembro né Pois é Ela morreu Novinha Devia ter uns 20 e poucos anos O que acontece Eu falei Que como assim Cacá Ele falou É Estava com a dor no estômago Dor no estômago Nunca parou para ver o que era Quando foi ver Tarde demais né Estava com um tumor no pâncreas No estômago Sei que não deu tempo Para fazer nada né E novinha Então eu falo para você E tem um colega nosso lá Um colega que até Eu fiz muito trabalho com ele Na rádio 9 de julho Ele está no hospital Internado Também quase parecido o caso né Deixou para lá Foi deixando Novo 75 anos Hoje é novo Super jovem hoje Aí teve um derrame né Teve um AVC Isquêmico né Teve um AVC isquêmico E está lá A mulher estava lá hoje Mostrou as fotos Foi falar com o Cacá Sobre ele Mostrou também Está com Nossa E os problemas que ele tinha lá Gente A medicina preventiva É muito mais inteligente Muito mais barato E muito menos sofrida Que a medicina curativa Sem saúde você não come Não bebe No trânsito Na moto Se diverte Não faz absolutamente nada né Então vamos investir Na sua saúde Saúde do seu papai Da sua mamãe Então dá tempo ainda 3195 9090 Essa é a nossa ajuda Nós vamos dar para vocês Consulta cortesia Aí você fala assim Ah mas aí tem que adquirir O cartão penal Não tem coisíssima nenhuma Quanta gente foi lá Fez só a consulta Fez os exames pela tabela E nunca mais apareceu Já usufruiu Só quando precisar Pela segunda vez né Porque a barriga não dói Não só uma vez Dói várias vezes então Mas pelo menos sabe De onde pode correr Porque eu te pergunto Vai correr atrás do SUS Agora para você ver Vai procurar o SUS Ah é só emergência Não está entendendo Nem urgência Nem consulta É só emergência agora Por causa da COVID Por causa da pandemia Tudo agora ficou Por conta da pandemia né Então nós estamos fazendo A nossa parte aí gente Conto com você Com sua Dona idade aí De repente falar Poxa realmente Está certo né Vou fazer Vou ligar agora E vou procurar Ajudar minha família também Olha a oportunidade 3195 9090 3195 9090 Eu não sei se dá tempo Fazer cirurgias esse ano ainda Mas tem muita gente Que fez cirurgias Porque estava com pressa né Aí sabia que o SUS Era só para a próxima encarnação Então eles fizeram particular Parcelado Preço super em conta Nós temos 36 hospitais conveniados Desses 36 Dois são O doutor Raimundo Doutor Alexandre Ele falou Pode até falar Que é da Open Line Porque o que tiver de cirurgia A gente vai fazer aqui Hospital Silvio Romero E hospital Itaquera né Então Cirurgia plástica Quanto a gente O ano que vem Já está pensando aí Vamos com a gente Vem com a gente Tá Vem fazer Realizar seu sonho aí Então estamos aqui Para ajudar você Há 25 anos Estamos nessa luta Nessa batalha E você vê Nada que se não for muito bom Vai durar tanto tempo Não é mesmo Então é isso aí 31959090 Só lembrando aqui Que eu até falei com aquela lá em cima Uma senhora com problema de catarata Ia fazer uma cirurgia Dezoito mil reais Aí ela ouviu aqui A rádio ligou lá Ainda bem que ela teve a ideia De ligar Ligou Sabe quanto ela fez a cirurgia No mesmo local Não é que mudou de lugar não Mil eitocentos reais É que os planos de saúde pagam lá É isso aí Então você cobra O que o plano de saúde pagaria Você entendeu qual é a mágica? Então é ligar agora 31959090 Exames caríssimos Por exemplo Se for fazer uma coposcopia Ai como é que eu sei se é verdade Ué você mesmo vai ligar lá na Quer ver? FEMI Procura aí na internet O telefone da FEMI E fala assim Olha eu quero fazer uma coposcopia Coposcopia Trezentos e oitenta reais Com cartão open eye Vinte e oito Olha a diferença gente Não é maravilhoso? Qual outro laboratório você gosta? Nós temos a rede a mais Do Fleury Salomão Zope Cura Cris Milevich Gelfand Avante Máximo Tecnolag CDB Temos todos praticamente Então você sabe Que é de extrema credibilidade Do nosso trabalho É garantidíssimo Então você vai ligar agora Ok? Enquanto você liga lá No 31959090 Deixa eu perguntar para você Ah hoje eu vou abrir Pode ser Pedro Você me autoriza? Abri o telefone no começo Que eu começo a falar Falar, falar Desembestos a falar Acabo esquecendo Então quem quiser ligar aqui No 31710221 Esse espaço é seu Se quiser desejar Feliz Natal Feliz Aniversário Feliz o que quiser Desejar de bom Para as pessoas Esse é o canal Tá? Ou 32624490 Você pode usar esse canal também 32624490 Liga aqui na Rádio Mundial Se tiver algum Algum ouvinte Que já tem um cartão Que quiser falar sobre o cartão também Seja bem vindo também Pode falar Estamos aqui ao vivo São 10 horas e 40 minutos 41 minutos agora E nós temos mais uns 15 minutos aí Ou 20 minutos de rádio Então dá tempo para você falar Se você quiser ligar Será um prazer receber Ouvir você Ouvir seu depoimento Eu comecei aqui na Vibe Mundial Já há muitos anos Foi onde eu comecei Hoje estou em praticamente Todas as rádios Para poder divulgar Para poder divulgar O nosso trabalho E ajudar o maior número De pessoas possível Tá bom? Então você que Fala assim Poxa já está em colapso Realmente o SUS Eu queria fazer meus preventivos Eu queria fazer meus exames Dói aqui Dói ali Não deixe para amanhã não Tá? Porque amanhã Pode ser tarde demais 31959090 Agora eu quero falar para você Quais são os seus planos Para 2021? Ei! Que maravilha, né? 2021 está chegando Esse ano já vai embora Eu quero lembrar que Vocês que já me conhecem Sabem que eu adoro fazer projetos E esse ano agora Estou com um projeto espetacular Muito bom E eu gostaria que você conhecesse Vem comigo Né? E aí você ligando lá Você fala com a Nisseia Ou com a Eliana Ou com o Clito Ou quem te atendeu Um dos consultores lá que te atender Você vai ligar e falar com eles Qual o projeto para 2021? Eu quero participar Você vai ver que coisa linda Você não pode deixar seus sonhos morrerem Você não pode achar que não dá mais tempo Você não pode achar Você está vivo Você está viva Você concorda comigo Que não tem nenhum mérito em estar vegetando Sabe? Sobrevivendo Não Nós temos que lotar até o fim E se não conseguir Morrer eu tenho tanto Mas não pode é parar Se não puder voar Ande É corra Não puder correr Ande Não puder andar Arraste Mas não para Não para A nossa vida Foi feita de movimento Nosso sangue movimenta Né? Na 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 Nossas Nossas artérias Nossas veias Né? O dia que parar O nosso coração faz Tunta 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 Lá naquele aparelhinho Fica lá O dia que ele fizer Já era Tá? Não dá mais tempo Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME